Olá, bubuceira! Olá, bubuceira! Saiu o edital para a PM em São Paulo, concurso com 2.700 vagas. A banca organizadora é a Fundação Vunesp. Inscrições começam no dia 14 de janeiro e seguem até o dia 25 de fevereiro. A taxa está de boa, né? A taxa R$ 50. A prova objetiva, assim como a prova de redação, as provas estão confirmadas para o dia 11 de abril. A prova objetiva é formada por português, matemática, história geral e do Brasil, geografia geral e do Brasil, informática, atualidades, direito constitucional e a Constituição de São Paulo. Enfatizando que são dois editais previstos para a PM em São Paulo. O primeiro já saiu com 2.700 vagas. Há também previsão para um outro edital com mais 2.700 vagas. Requisitos para você participar do concurso PM em São Paulo. Deve ter entre 17 e 30 anos. Ter o nível médio concluído. CNH, categorias B e E. Altura entre as mulheres 1,55m, altura mínima. Entre os homens 1,60m. A remuneração R$ 3.164. Então nós temos aqui a programação geral, concurso PM em São Paulo, edital 1 com 2.700 vagas. Provas previstas para o dia 11 de abril. E aqui você tem a cobertura total, logo mais, um Raul X, uma análise geral do edital PM em São Paulo. Porque o concurso ser disciplinado será aprovado. E aqui você tem a cobertura total, logo mais, um Raul X, uma análise geral do edital PM em São Paulo.